Música Cuidado, vou apertar a imagem Tem imagem, né? Música Tem mais presos deixando a cadeia pública de São Roque Para a desativação total que acontece nesse dia 3 de abril Momento histórico para a cidade de São Roque Já que a cidade terá a total desativação da cadeia pública É o Jornal da Economia acompanhando aqui passo a passo Você vê aí várias autoridades Também assistindo a saída dos presos da cadeia pública de São Roque Fechando a cadeia Mais de 200 pessoas estavam presas aqui na cadeia de São Roque Sendo que nós temos aí um espaço para 40 pessoas na cadeia pública Eles viviam amontoados aqui de forma desumana E inclusive muitos deles vão para a cadeia de Capela do Alto E de outras cadeias da região Mais presos deixando aí a cadeia de São Roque Você observa essas imagens que vão fazer parte da história da cidade Já que a partir de hoje A cadeia de São Roque será totalmente desativada Toda a imprensa registrando esse momento Emissoras de TV, emissoras de TV, rádios também Acompanhando aqui atentamente Esse momento importante para a cidade de São Roque Aí, se aumenta Sendo fechado aí esse compartimento O veículo Que vai levar os presos de São Roque Até Capela do Alto e outras cadeias da região O que vai levar os presos? O que vai levar os presos? A CIDADE NO BRASIL